O Jó é assim, nunca conheci o Jó com um curió bom, toda vez que vai para o mato, o sofrimento dele é esse, correr, para ele poder tirar o curiódelo da presa. É Jó, tu vem trazendo isso, é um curiódelo, é um guarda-chuva. É um guarda-chuva, é? Isso é um guarda-chuva? É que é um chuveiro de bosta. Chuveiro de merda, Jó. E aí